MÚSICA E aí pessoal, mais um garagem começando, né? Hoje nessa noite fria, chuvosa aqui em Beto Gonçalves. Está no Ferrovia Live. E hoje vai ser lançado o EP Menai Sun com a banda Elixir. Todos vocês já conhecem, mas a gente vai contar de novo como é que Elixir surgiu na jogada. Com o Vini aqui. Vini, fala um pouquinho de Elixir pra nós aí. Bom, Darwin, boa noite. Hoje lançamento do nosso segundo álbum. A Elixir surgiu em 2001, né? Eu e dela ensino médio e veio seguindo até 2008, mudança de formação até 2008, entrar o Maynard. E culminando em 2011, a gente gravou nosso primeiro disco no Estúdio Norcal, em São Paulo, com a produção de Brandon Duffy. Nosso querido Adriano Daga aqui, veio de São Paulo, curti um friozinho aqui com nós. Se quebrou, se quebrou. Enfim, a banda, décimo terceiro ano de banda agora, né? E estamos aí na estrada tocando. Todo mundo envelhece, né, galera? Todo mundo fica velho, né? E estamos aí, Darwin. Treze anos de banda, a banda chegou com o nosso... O disco Get Out, chegou a duas músicas, dois singles. Isso aqui, quem conhece a capa. Dois singles tocaram em rádios americanas. Tocaram no ano de 2002 por seis meses e volta e meia continua tocando lá. O pessoal tem uma aceitação no mercado americano, foi bem legal esse nosso primeiro disco. Disco cantado em inglês, músicas pegadas, guitarra pegando fogo. E é isso aí, Darwin. Cara, desse primeiro pro segundo, cara, né? O que a banda incorporou de som? Ou continua mesmo aquele rock'n'roll lá, californana, aquela jogada lá do... Esse segundo álbum a gente fez ele inteiramente acústico. E com a entrada, participação do nosso querido parceiro aqui, Cris Romanha, emprestou as suas habilidades de violeiro e vocal. Mas a pegada continua a mesma, tem balada, tem... Não parece acústico, né? Mas a gente incorporou essa parte mais tocada, né? O violão, um pouco diferente, assim. Alguns... Incorporamos também alguma coisa do nosso... Nossa cultura galdéria, né? Se escutarem a música, tem um bumbo legueiro. Então, uma mistura, né? Inglês com gaúcho, com brasileiro. Ficou uma mistura, um mix bem legal. Qual é a sensação de ter, cara? Pessoal aí que... Pessoal que tá fazendo banda, tá? Enfim, compõe inglês e tal. Ter a música tocada lá nos Estados Unidos, é bacana isso aí, né? Pô, uma sensação... Como tu deve saber, né, Darwin? Tocou por lá e... Uma sensação muito legal, interessante escutar a tua música em rádios americanas. E uma coisa mais interessante que o pessoal pedia pra nós gravar as vinhetas em português. Falar, ah, nós somos Elixir, é um grande prazer. E você e sua escuta Burning For Me na KYJ Radio. Foi um negócio muito legal, uma experiência que nós esperávamos. A gente fez o CD pra chegar nos ouvidos dos americanos e conseguimos. E aquela reverência do Elixir continua, cara? Olha, só vindo no show... O grupo tá baixando um pouquinho. Não, não, a gente continua no palco, crazy. Sempre, sempre. E eu acho que o dela pode falar um pouquinho melhor, né, dessa referência, assim, né? Por quê? Por quê? Fala um pouquinho dessa referência no palco, hein, né? Cara, não tem muito o que falar, né? É o que se vê no palco, né? Não é nada ensaiado dessa parte aí, mas sempre mantendo a linha da Elixir, né? Sempre mantendo esse bando de amigos que a gente é. Com um bando de amigos que nos assiste também. E a gente sempre, cada show que a gente faz, a gente consegue juntar mais galera e mais gente que vai nos seguindo, vai acompanhando. Realmente é muito bacana. Através dessa irreverência que a gente consegue atrair mais galera, né? O pessoal acaba se identificando também com isso. Então tá, cara. A gente vai ouvir uma música. O que que eu vou ouvir nesse bloco agora, gente? Agora a gente vai até, queria falar do vídeo-clip de Hold Me, né? Que foi uma parceria com um criador de vídeos russo. Opa, russo? É, o Giovanni, ele pode falar um pouquinho que foi ele que garimpou a... Pode falar o nome do russo? Então tá, curtam aí, Hold Me. Programa Garage voltando em seguida. Então tá, curtam aí. Olá,ra. Olá,ra. Amém. 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 Instrumentos de sopro, iluminação profissional e acessórios. Free Show. Ambiente moderno e espaçoso. Free Show. Aqui é show. A Preciso tem uma linha completa de produtos de limpeza para facilitar ainda mais o seu dia a dia. Cores mais vibrantes, perfume sem igual, limpeza profunda sem agredir as fibras do tecido. Preciso! Experimente e surpreenda-se! Procedência Imóveis Aqui você encontra as melhores oportunidades para comprar o seu imóvel, novo ou usado. Apartamentos, casas, terrenos, praia ou cidade. Procedência Imóveis O que você procura, encontra aqui. Há 35 anos do mercado, a Esquenato Bicicletas, localizado no bairro Botafogo, conta com mecânica especializada e uma grande variedade de peças e acessórios. Distribuidora das marcas Calói, Tios e Sol. Além de marcas exclusivas como GT, Canondé, Fuji, Harley e Scott. Venha testar uma bike e saia pedalando. Esquenato Bicicletas. Mais que um negócio, o ciclismo é a nossa paixão. Loja de Máquinas é a nova concessionária Suzuki de Bento Gonçalves e região. Agora você já pode realizar o sonho de pilotar uma Suzuki. Venha conhecer os novos lançamentos. Aqui na Loja de Máquinas você também conta com uma oficina multimarcas que vai deixar sua moto usada sempre nova. Faça uma visita e apaixone-se. Suzuki é aqui na Loja de Máquinas. A Loja de Máquinas A Loja de Máquinas A Loja de Máquinas A Loja de Máquinas Voltando, a gente está hoje aqui com a banda Elixir. Estamos em Ferrovia Live, um dos melhores bares noturnos aqui da Serra. Bento Gonçalves, logicamente, o melhor. Enfim, estamos aqui com o Adriano, que fez a produção do primeiro e do segundo. Isso, boa noite. Aqui fizemos uma produção do Get Out, que é o primeiro disco do Elixir. E agora fizemos uma produção do EP, segundo do Elixir. Lá em São Paulo, no Norcal Studios. Juntamente com o Brandon Delphi, lógico. É legal que a gente se sente como o sétimo e oitavo integrantes da banda do Elixir. A gente se encaixou muito bem, tanto de gostos musicais, de épocas, de timbres, de coisas que a gente curte em comum. E eu e o Brandon com o resto da banda toda. Então é um casamento muito bacana de ideias que rolou. Sempre tem um mala no estúdio. Quem foi o mais mala no estúdio na hora de fazer a gravação? Quem não foi o mala no estúdio? Não, todos eles foram super, sempre são super malas, super bacanas de trabalhar, rola super bem assim. Tem um negocinho ou outro, às vezes um fica sempre meio desconfiado, meio assim, mas depois que vem o resultado final, passa. Como é que é tirar o timbre do instrumento? Fala um pouquinho pro pessoal da parte técnica, tirar o timbre que o cara quer, aquele timbre do amplo, da guitarra e tal, num estúdio, cara. Demora? Demora, a gente tem sempre trabalhando com referências, alguns CDs ou alguns trabalhos, algumas músicas de referência pra timbre de guitarra, ou timbre geral de batera, de baixo e tal. E vamos atrás de algumas coisas parecidas com essas referências. Não igual, porque também acho que daí perde a personalidade da própria banda, né? Acho que a banda tem que criar aí uma personalidade sonora também, não só copiar. Muita gente só vai atrás de um timbre igual de muita banda, né? E acho que o que a gente conseguiu com o Elixir também é ter essa personalidade na sonoridade, nos timbres, no tipo de efeito que é usado na voz, no baixo, enfim. Acho que nesse conjunto todo. Beleza, quer dizer, apesar de ser o sol da meia-noite, mas o negócio brilha aqui, né, cara? Vamos falar um pouquinho com o pessoal de lá agora, hein? Segura um pouquinho. Voltando, a gente tá aqui, né, com o Elixir, né? Não voltando não, a gente tá no mesmo bloco ainda, quase no mesmo bloco. E vamos falar um pouquinho do clipe, cara? Ah, o clipe que vocês assistiram antes, aquela animação aí de Hold Me, na verdade começou assim, começou lá no Cafofa, como a maioria das histórias do Elixir começa. Tinha eu e o Vini lá e tava procurando uma ideia, fazia um clipe, um negócio legal e a gente viu essa animação no YouTube. E a gente curtiu bastante, ah, vamos fazer com essa animação, nessa ideia. Aí entramos em contato com o, que foi um russo que fez aquela animação, entramos em contato com ele, mandamos o nosso material. Ele se interessou em fazer o trabalho junto, veio na parceria, aí a gente editou e chegou naquele resultado lá. E foi muito legal, teve uma boa aceitação, ficou bem original, espero que tenham gostado também. Falou um pouquinho? Não, só, bom, completando o clipe, não, teve uma receptividade bem boa esse clipe, mesmo sendo animação e tal, pelo conteúdo, ele ficou muito bem editado o clipe. Então teve uma receptividade bem boa, assim, do pessoal que assistiu e gostou bastante. E nessa sexta-feira, dia 23, no palco do Ferrovia Live, quem faz a festa é a banda Estereofônica. No repertório, hits do pop e do rock. E no palco, pub gourmet, a banda Acoustic Trio faz a trilha sonora da noite. E na House Mix, o DJ Maurício B faz o esquenta da festa. E no sábado, é a vez da festa Discorama, da Atlântida FM. E no palco, a banda Chess Brothers, o DJ Luciano Costa, mandando ver com os hits das décadas 70, 80 e 90. Uma grande festa, com a melhor trilha sonora do final de semana. Ferrovia Live, ao vivo, é bem melhor. Ferrovia Live, ao vivo, é bem melhor. Ele dá uma sensação de... daqueles filmes mesmo, de ação, né, cara? É, ação... um filme de romance, na verdade. A gente conseguiu chegar num resultado bem legal. O Giovanni foi editando e depois a gente conseguiu a licença, né, do... do criador do Russo, né, que a gente não lembra o nome. Também é impossível de falar o... Ponte de consola, né? Vodka de música. A gente lembra da... Vodka, Latva. Enfim, o... Já sei quantos acessos já tá aí. Isso. Falando aí, falando de acessos, cara, como é que tá essa jogada de colocar a música na internet? Tá ajudando bastante a banda? Olha, Darwin, sempre ajuda. Hoje, a chave do músico é a internet, né? Tu saber se comunicar bem na internet, tu tem um... E hoje tem toda uma questão de anunciar na internet, tem todo anúncios pagos, tem toda essa questão que tu tem que saber jogar o jogo, né? E a gente tá no início agora, começando a entender essa lógica, mas tá nos ajudando muito, ó. Questão de show, questão de... Pô, hoje tu pega um... Tô aqui em Bento Gonçalves, tu consegue um clipe, assim, ter acesso, vários acessos na Europa, Estados Unidos. Até a gente recebeu um compartilhamento desse novo clipe que a gente tá lançando de Too Late, do novo CD, da Itália. Italiano, tropo bono, né? Falando bem do clipe, né? Lançamos aqui no Brasil e... Lançamos faz dois dias, né? Já teve dois mil acessos, e ontem um italiano viu e compartilhou o nosso vídeo pela internet, né? Agora vamos assistir Too Late. Voltando em seguida, né? It seems like yesterday, I tried to keep in date, my head was burning, all my time was crazy. I wonder if it's too late, the promise that we've made, my whole existence was about to die. Hey, I want to make a change, a little of my breath, so any time can make my days shine brighter. A simple plan in vain, some crazy rhythm things, come back to life, to say I'm sorry. You can't hide, you can't hide, you can try to survive, but the truth, waste of time, don't you leave in disguise, color blue, oh yeah. I've always felt so confident, I never want to complicate, it's always the same old story every time, open my eyes. It's never been so hard to take, it's like exploding every day, I feel like everything was said and done. You can hide, you can try to survive, but the truth, you can hide, you can try to survive, but the truth, you can hide. You can hide, 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 you E não é difícil de me Quero reencontrar tudo o que vivi E muito ainda é que virá por aí Sejam bem-vindos com o Resolve Show Levanta a mão e curte o nosso som Free Show Toda linha de instrumentos nacionais e importados Violões, guitarras, baixos, baterias, teclados, acordeões e amplificadores Free Show Instrumentos de sopro, iluminação profissional e acessórios Free Show, ambiente moderno e espaçoso Free Show, aqui é show A Preciso tem uma linha completa de produtos de limpeza Para facilitar ainda mais o seu dia a dia Cores mais vibrantes Perfume sem igual Limpeza profunda sem agredir as fibras do tecido Preciso Experimente e surpreenda-se Procedência Imóveis Aqui você encontra as melhores oportunidades para comprar o seu imóvel Novo ou usado Apartamentos Casas Terrenos Praia ou cidade Procedência Imóveis O que você procura Encontra aqui Há 35 anos do mercado A Esquenato Bicicletas Localizado no bairro Botafogo Conta com mecânica especializada E uma grande variedade de peças e acessórios Distribuidora das marcas Calore, Dios e Soul Além de marcas exclusivas Como GT, Canondé, Fuji, Harley e Scott Venha testar uma bike e saia pedalando Esquenato Bicicletas Mais que um negócio O ciclismo é a nossa paixão Loja de máquinas é a nova concessionária Suzuki de Bento Gonçalves e região Agora você já pode realizar o sonho de pilotar uma Suzuki Venha conhecer os novos lançamentos Aqui na Loja de Máquinas você também conta com uma oficina multimarcas Que vai deixar sua moto usada sempre nova Faça uma visita e apaixone-se Suzuki é aqui na Loja de Máquinas Programa Garage voltando Enquanto o Vini telefona A gente conversa com o Cris aqui E aí Cris Beleza, Dario O Cris foi a segunda banda Que inaugurou o programa Garagem na TV Acho que faz seis anos, né Cris? Tenho nem ideia quanto tempo faz, cara Na casa do Bidu Na Baia do Bidu, não era lá? Na Baia do Bidu Pois é, na Baia do Bidu Muitas festas lá Muitas Poucas recordações A gente não lembra muito lá Quando ia Tá aí Cris, como é que tu entrou na jogada? E aí então A gente fez A gente fez uma Um tributo ao Rosmit O Vini me convidou pra gente tocar em Meados de 2012, né? Ano passado, não foi? Isso E aí a gente Automaticamente já saiu do ensaio Saia fazendo som e compondo E a gente começou a se encontrar E aí Vamos fazer Vamos gravar O Vini, né? Vamos gravar E nisso entra a Elixir Com a ideia de a gente gravar um EP Que seria, né? Extended Play Poucas Menos faixas E a gente queria tentar fazer Num molde mais, digamos, acústico Mas não perdendo a pegada Da Elixir, Red Rock A gente começou a fazer o som E naturalmente a coisa foi fluindo E o resultado foi maravilhoso E foi a partir disso Então a gente fez essa parceria Pra gravação lá no Norcal Que foi um lugar que Depois desse disco aqui Começou a abrir muitas portas Também o clipe que tá Ficou excelente Com a produção da 3 em 1 E assim as coisas vão fluindo Acontecendo ao natural Dessa forma Maurício Fala Darwin E aí? Agora Fala um pouco sobre a Elixir aí Bom, a Elixir Não, pegar, né, cara? Agora Em 2008, então Como o Vini falou antes Eu entrei na Elixir A gente começou a fazer um trabalho juntos A banda já tinha uma qualidade Muito interessante Aliás É importante salientar Que foi uma banda Que começou lá atrás No colégio Eles começaram tocando Em festas De escola E isso é muito legal Trazer lá de trás Um trabalho que foi evoluindo E em 2008 A gente começou a tocar na noite Da Serra A gente tocou nas principais casas Fez Aliás, não só um tipo de show A gente teve um show semi-acústico A gente faz tributo a Guns N' Roses Logo depois O Vini e a mãe aqui se juntaram E precisaram de tributo ao A Rosmith Que foi do caralho também Então Hoje a gente está A gente é uma das bandas da casa Do Dublin Porto Alegre E a nossa agenda está se estendendo Cada vez mais Assim por todo o estado Inclusive A gente já tem ideias De expandir Não vamos falar ainda Para onde Vamos ver Qual é o CEP Que a gente vai Vai parar Mas é A noite hoje Ele promete Midnight Sun Esse disco Delixir Que está sendo lançado Quem não conhece Acesse o site também www.elixir.fm E confere tudo lá A página no Facebook Quem não conhece Bota lá Elixir no Facebook Curte lá Que a gente já está Quase chegando Aos quantos mil? 42 42 mil Esse é o número? Sério? Não Mas a gente espera Que com essa entrevista A gente chegue a 42 mil 42 mil e meio 42 mil e meio Cara é o seguinte Tu sabe que Esse negócio de acesso Na internet Também tem aquela coisa Banda com muito acesso Não se deve acreditar muito Né cara Porque é legal É bom quando a banda Tem acessos razoáveis Que tu pode acreditar Que são verdadeiros Bom Sobre os acessos A internet Vem ajudando muito a banda Vem ajudando muito mesmo A gente conseguiu Fechar bastante coisa Bastante shows Através de internet E como o Vini falou antes É uma ferramenta De divulgação Super importante Para quem é independente Que nem nós Se você é diretor da Sony E está nos assistindo A gente ainda não tem contrato Então É só a chance Não perca Não Acho que Seria oportuno Falar sobre o clipe Que rolou antes Da Too Late Como foi feito O clipe de Too Late Que assistiram A gente fez uma Produção em conjunto Com O pessoal da 131 De Carlos Barbosa Né Para Seguir Nosso single Too Late Do Midnight Sun E o Chris Romain Aqui participou Como ator E foi bem legal Muitas facetas Além de Tocar muito bem É uma bela atriz Obrigada Enfim O clipe está bem Bem legal Ficou Procura aí Too Late É T O Late E a gente queria falar Também agora Do clipe Que a gente lançou Antes de Too Late Que foi Ghost Riders In The Sky Foi um making off De toda a viagem O excedente Foi a São Paulo Dirigindo Foi caravana Dois carros E no estúdio Lá chegamos E o Brennan Nosso produtor californiano Deu a ideia De a gente gravar Johnny Cash Né E Foi um desafio Para mim Porque os tons O vocal De Johnny Cash É extremamente grave Né Mas fui lá Um whisky Mais dois charutos Cheguei no resultado ideal Quem quiser curtir também Tem o clipe de Ghost Riders É só acessar Youtube Não tá no disco Né Mas tem o clipe lá Promocional Youtube Esse EP Ele tá com seis músicas Tá Quatro músicas Novas E duas músicas Edições De Burning For Me E Rock and Roll To Die Que tocaram nas rádios americanas Foram editadas Para tocar nas rádios americanas Foram cortadas E duas versões Um presente Duas faixas bônus Para os fãs da banda E seis músicas Um EP E tá aí Nosso novo trabalho Com certeza Então tá pessoal Vamos conferir hoje à noite Enfim Quem conseguir chegar a tempo aqui Porque o programa Passa sábado que vem Vamos ver o que é agora Agora a gente vai assistir Ghost Riders in the Sky By Johnny Cash Banda de Shir No garagem Midnight Sun Saindo fora E voltando O próximo sábado Sabe-se com quem Não sei Nem o sei An old cowboy We're riding out When dark and windy day A bomb that reached you As it has you Went along his way Well now that once A mighty hurt A red eye calls his soul A blow into the reggae sky Emmed up the cloudy drought Their brands were still on fire And their hooves were made of steel Their hearts were black and shiny And their heart rarely could feel A boat of fear and doing As they thundered through the sky Where saw the riders coming hard And they heard their mournful cry E-B-I-O E-B-I-N Ghost Riders in the Sky